Eu sou a Maria Fernanda, sou advogada, sou de Curitiba e moro aqui em São Paulo desde 2014. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha certeza que eu queria morar aqui em São Paulo, então eu decidi, eu tava com dinheiro investido, decidi que eu não queria morar de aluguel por muito tempo e comecei a procurar apartamento. Daí eu achei aqui, sempre quis morar em Pinheiro, sempre gostei do bairro, da região e achei esse apartamento aqui na planta, comprei ele em 2014 e ele ficou pronto em 2017. Quando o apartamento começou a ser construído, quando chegou perto da época da construção ficar pronta, eu pedi pra alguns amigos meus indicação de arquiteto pra começar a pensar em projeto foi aí que um amigo meu, que é agora atual namorado da Carol, me apresentou a Carol, as meninas da Mestiço e a gente começou a pensar no projeto juntas, a gente fez todo o projeto pensando numa casa com cara de casa, numa casa jovem, numa casa gostosa pra receber amigos e foi isso, a gente fez o projeto pensando nisso. A gente perguntou quais eram as ideias que ela tava pensando pra casa dela e a primeira coisa que ela falou foi eu quero uma casa que pareça a casa de vó, no sentido de quero ter vontade de ficar em casa, aquela casa gostosa, confortável, mas ela também gosta de alguns acabamentos de casa de vó, então um taquinho de madeira ela queria colocar no apartamento, ter um cantinho, de repente uma cadeira mais antiga, ela queria ter esse toque de uma coisa antiga, só que aí a gente tentou fazer uma mistura com uma casa atual, uma coisa mais contemporânea. A Fê comprou o apartamento na planta, então a gente já pegou o apartamento praticamente cru e pra fazer essa jogada de misturas de coisa antiga com coisa nova, a gente propôs pra Fê colocar um cimento aparente e ela adorou, então a gente tirou uma parte do lavabo que tinha no apartamento pra aumentar a cozinha e aí nisso ia ficar tudo aberto, ia ficar a cozinha aberta e sala aberta e bem na parede da entrada a gente já imaginou fazer essa parede de concreto pra ficar uma coisa, quando as pessoas chegam ter esse impacto de nossa, que parede bonita, que é uma coisa que não precisa ter muitas coisas em cima dessa parede que ela já fica bacana por si só. É, eu acho que a gente quis dar uma cara mais jovem, mais contemporânea, ao mesmo tempo que eu pedi pra Carol uma casa com cara de vó, a gente deu um toque também jovem, assim, fazer um mix dessas duas coisas e acho que o resultado ficou legal, por isso que a gente colocou bastante cimento aparente. Eu acho que ele deixa o apartamento bonito, por exemplo, ali na entrada, eu não coloquei nada ali na entrada não tem um quadro, não tem nada e mesmo assim as pessoas chegam e elas ficam nossa, que linda essa parede, então eu acho que ela, ao mesmo tempo que é simples, ele é um, ele se torna parte da decoração da casa então eu gosto muito disso. Eu acho que o apartamento é exatamente, sou eu o apartamento, porque ele tem, é tudo, ele não segue uma linha só então ele tem várias referências, vários estilos e é um apartamento prático, é um apartamento gostoso é, acho que tem tudo a ver com o meu estilo de vida. Você reparou que o apartamento da Maria Fernanda, ele tem cimento em diversas situações e ele é um apartamento bem leve, suave, eu adorei essa estética de todos os ambientes e pensando nisso, eu fiz um vasinho também de cimento eu vou te mostrar um pouquinho do passo a passo, porque ele é bem rápido de ser feito Ai, que legal um presente! Oi Maria Fernanda, queria dar uma lembrança por você ter aberto sua casa para a casa da Valentina então pensamos neste para deixar sua casa ainda mais linda e especial espero que goste, um beijo Lucila Ai, que lindo! Adorei, obrigada!